Quem tá de frente é o Yohan Rodrigo, tem que respeitar a pessoa O quadrado já tá formado porque o homem chegou Bico pra todo lado, essa é a tropa do vovô O morro tá na paz de Deus e acabou o caô Gestão inteligente, quem dá aula é o professor Quero ver peitar a tropa, aqui é pitbull do mano CPX é labirinto, olha o que eu tô te falando Se brecha ganhar de longe, não sabe de onde tá vindo Bota a cara, tenta a sorte, tu vai conhecer o destino A R cantando firme, o G3 dá arrepio Meia dois fazendo estrago, quem tentar fica fodido Na fazenda é tiro seto e nós tá pronto pro caô Essa é a tropa do professor Na fazenda é tiro seto e nós tá pronto pro caô Essa é a tropa do professor Bota a cara pra tu ver, se tu não fica fodido CPX é o labirinto CPX é o labirinto É o labirinto CPX é o labirinto Bota a cara na fazenda, tu vai conhecer o destino CPX é o labirinto CPX é o labirinto É o labirinto A R cantando firme, G3 causando arrepio Meia dois fazendo estrago, quem tentar fica fodido Na fazenda é só tiro seto e nós tá pronto pro caô Essa é a tropa do vovô Na prática de guerra, quem dá aula é o professor Essa é a tropa do vovô Quem tenta ficar fodido Quem tenta ficar fodido Fica fodido Quem tenta ficar fodido Tá correndo risco Quem tenta ficar fodido O cara que demora a Alemanha porra Taquei o Rã Rodrigo pra caralho Peita